Música Que noite especial, dia 24 de dezembro, quando nós fomos lembrados desse acontecimento que mudou a história. Há três domingos nós iniciamos uma série de mensagens aqui para focar sobre o real sentido do Natal. Primeiro domingo o Revenosinho esteve aqui presente e trouxe para nós essa grande revelação do Natal para o coração daquela jovem mulher chamada Maria. E como que Maria recebeu humildemente aquela notícia de que ela conceberia em seu ventre o menino Jesus. Não era apenas o menino, mas era o Salvador, era o Messias, era o Filho de Deus. E também fomos ali mostrado para nós como José, como seu esposo, ponderava sobre essas coisas, mas Deus usou esse casal tão simples para trazer ao mundo o Salvador. E é o que fica uma lição para nós, que Deus usa pessoas simples em suas mãos para fazer coisas extraordinárias para Ele e por Ele. No outro domingo eu tive o privilégio de trazer a mensagem sobre a revelação do Natal para dois outros, dois grupos diferentes. O primeiro, guiado por uma estrela, os magos, que vieram do Oriente distante e gastaram muito dinheiro, gastaram muito tempo, gastaram suas energias para entender aquela profecia que se daria em Belém. E eles nessa viagem longa, eles passam pelo palácio de Herodes. E não adoram Herodes, mas eles vão de encontro a uma casa simples, diz o texto, num berço estava ali o menino, Jesus, deitado. E diz o texto que naquele momento sim, eles se prostraram e adoraram. Por quê? Porque eles viram maior realeza em Jesus, o menino Jesus em um berço, do que em Herodes, no seu grande palácio real. Nós também vimos a história dos pastores. estavam ali naquela mesma região, quem sabe naquela mesma noite em que Jesus nasceu. E ali os anjos, uma milícia de anjos, vem declarar as boas novas para essas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, que viviam distantes de suas famílias, viviam distantes de todas as coisas, porque eles cuidavam de rebanhos. E ali os anjos vêm e falam para eles, olha, o menino nasceu, então os anjos entregam as boas novas do Evangelho para aqueles homens. E eles saem, vão para Belém e contemplam o menino, deitado em uma manjedoura, envolto em lençóis, porque eles cuidavam daquele rebanho que era muito bem cuidado, porque era levado para o sacrifício no templo em Jerusalém. Então eles eram especialistas em reconhecer o cordeiro, que era sem mácula, sem defeito nenhum para o sacrifício. Isso é por isso que os anjos dizem para eles, o sinal vos será. Encontrareis o menino, deitado em manjedoura, envolto em lençóis. E aqueles pastores vão e glorificam a Deus e se alegram grandemente. Essa história que foi encenada aqui nessa noite, é a história mais famosa de todas as histórias. E como toda boa história, ele tem um grande início. Mas engana-se aquele que acredita que o início do Natal se deu numa manjedoura como essa, numa estrebaria. Engana-se, porque a história do Natal aconteceu muito tempo antes do nascimento de Jesus. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem que Deus criou todas as coisas. E ao criar, Deus disse, é muito bom, é muito bom. Ao criar o homem e a mulher, ele tinha dado o privilégio desses seres ter intimidade plena com Deus. Diz o texto que na viração do dia, ao cair da tarde, todos os dias, Deus tinha uma caminhada com Adão e Eva. Deus trocava um papo com Adão e Eva. Profunda intimidade, relacionamento sem barreiras. Eles compartilhavam sobre o dia, compartilhavam suas histórias, compartilhavam da presença de Deus em suas vidas. Mas você começa, continua lendo Gênesis, você sabe o que aquele homem e aquela mulher, nossos representantes escolheram. Escolheram viver sua vida independentes. Escolheram ser donos da razão. Escolheram viver independentes de Deus. E ali há a queda. Então, durante toda a Bíblia, nós vemos um Deus buscando restaurar essa comunhão que foi quebrada. Essa comunhão pela qual nós fomos criados para tê-la. Então, nós vemos Deus mediando essa relação entre o homem e ele mesmo, fazendo alianças com o homem. Mas o homem sempre quebrava. Mas Deus sempre se mostra em busca do coração do homem. Deus sempre se mostrou assim. Por isso é que essa história é tão fascinante. Porque na manjedoura, em Jesus Cristo, nós vemos essa história, esse plano de Deus, em sua concretização. A encarnação, Deus encarnado, nos mostra que Deus realmente tomou muito sério essa história de reatar a nossa comunhão com Ele. Quando nós olhamos para uma manjedoura, nós vemos um Deus que veio humildemente para mostrar que Ele é acessível a todas as pessoas. Que nós não precisamos de pompa para chegar porque Ele aceitou magos, homens ricos do Oriente Distante. Mas aceitou também os pastores, pessoas simples, muito perto. Jesus, Ele está acessível para cada um de nós. A história do Natal, ela foi profetizada muitos anos antes de acontecer. Os profetas falavam desse menino, falavam dessa profecia, profetizavam a libertação. O povo não entendia isso porque eles experimentavam paz e libertação temporárias. Por algumas décadas, por alguns dias, algumas semanas, e logo vinha a opressão do maligno novamente. Mas Jesus estava profetizando sobre o Filho dEle, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que viria trazer a libertação plena, e não a libertação temporária, mas uma libertação eterna, porque Deus é eterno e Ele não faz nada pela metade. Então, um dos grandes profetas da Bíblia, profeta Isaías, 700 anos antes dessa história acontecer, ele traz uma verdade que se materializaria aqui nesse momento, na estrebaria. Quero mostrar no telão para vocês Isaías, capítulo 7, versículo 14. O texto diz, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Não era alguém que daria um sinal, não era alguma coisa que daria um sinal, mas era o Senhor que vos daria um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um Filho, e lhe chamará, vamos dizer juntos, Emmanuel. Mais uma vez, Emmanuel. Isaías profetizando, uma Virgem vai conceber. Nunca na história da humanidade uma Virgem deu à luz. Nunca na história da humanidade uma Virgem concebeu uma criança, a não ser na história de Jesus Cristo. E ele começa a dizer, vai acontecer um tempo, uma Virgem vai ser levantada, ela vai conceber uma criança, e essa criança vai ser chamada Emmanuel. E essa história tem uma realidade lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 20, diz o seguinte, Enquanto ponderava nessas coisas, diz o texto, Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Qual é o contexto aqui, como nós já dissemos? Deus se mostrou presente na vida de Maria, visitou Maria, o Espírito Santo de Deus, concebeu ali Jesus Cristo no ventre de Maria. Mas José não havia concretizado o casamento com Maria. José era como se fosse o noivo de Maria. Então José, ouvindo essa história, ponderava em seu coração. Quem sabe José pensava, será que Maria foi infiel a mim? O que aconteceu nisso tudo? E José passou alguns dias inquietos, Deus conhecendo o coração daquele homem, envia também um anjo e diz, olha José, pode ficar tranquilo José. O que está no ventre de Maria foi concebido por obra do Espírito Santo de Deus. E ele dá mais uns detalhes, olha o próximo versículo. Ele dará à luz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Naquela época, os pais, assim como é hoje, tomam um cuidado muito grande para colocar o nome dos filhos. Mas ali, para José e Maria, foi tirado esse direito. O nome já foi dado. Essa criança já tem nome José. É Jesus. É Jesus. E tem um detalhe, ele já tem uma função, já tem uma atividade. Muitos de nós, quando damos nomes aos nossos filhos, damos mais pela estética, pelo que ouvimos, às vezes pela moda, às vezes por causa do pai, do avô. Mas ali não, tinha um significado todo especial. E quando os nossos filhos nascem, nós oramos a Deus e pedimos, Deus, oriente a eles o que eles devem fazer. No caso de José e Maria, além do nome ter sido dado, ele já tinha uma função. José, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não é uma criança comum, José. É o filho de Deus. E ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Ele declara isso bem claro. Deixa isso bem claro. E ele declara, Mateus. Próximo versículo. Ele diz, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, por intermédio do profeta. Mateus. O Evangelho de Mateus, ele se preocupava muito em mostrar que tudo o que acontecia na vida de Jesus tinha a realidade da profecia do Velho Testamento. Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E os judeus tinham sua referência ao Velho Testamento. Então, quando Mateus escreve, ele mostra que tudo o que acontecia na vida de Jesus tinha sido profetizado no Velho Testamento e estava se concretizando. Então, ele diz, assim como o profeta Isaías profetizou há mais de 700 anos. Antes, aconteceu. E ele fala, por intermédio do profeta Isaías, versículo 23, Eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel e quer dizer Deus conosco. Corremos o risco, corremos o risco de esquecermos os detalhes de uma história tão rica, tão linda como essa, tão bem representada nessa noite. Corremos o risco de passar desapercebido em mais um Natal de tantos natais que nós já tivemos. Corremos o risco de não prestar atenção aos pequenos detalhes dessa história tão linda. Corremos o risco de não entendermos essas duas palavras tão significativas. Deus conosco Sabe que nessa noite eu quero te ajudar a mergulhar na verdade do Deus Emmanuel. Eu quero te ajudar a se maravilhar por trás das verdades que há nesse nome Deus conosco. Eu quero te ajudar a viver a realidade de um Deus que não está distante mas está próximo de nós. escolheu habitar em nosso coração. Eu quero te ajudar a você desfrutar o verdadeiro Natal. Não um Natal que é baseado apenas na quantidade de pessoas que você vai reunir na sua casa ou na casa de onde você vai. Não um Natal que vai se importar com o que vai estar na sua mesa mas um Natal que Deus estará presente em seu coração. Nessa noite eu quero que você e eu nos maravilhemos com Deus conosco. Há duas verdades que eu quero destacar nessas duas frases Deus conosco e cada uma delas está baseada em uma das palavras. Primeira verdade é Deus. Deus. Essa referência a Deus é a Jesus Cristo. Ele diz esse menino Jesus que vai salvar o povo de seus pecados vai chamar Emmanuel o que quer dizer Deus conosco. Ele está mostrando esse menino não é qualquer menino esse é o Deus encarnado é o filho de Deus é a própria presença de Deus inscrita na humanidade isso que faz de Jesus não apenas um homem sábio que passou pela terra faz Jesus não apenas um rabino que deixou grandes ensinamentos para que eu e você pudéssemos segui-los que faz Jesus não apenas alguém que mudou a história entre antes dele e depois dele para o nosso calendário mas faz de Jesus Deus e a compreensão de que Jesus é Deus e essa conclusão que a gente chega que Jesus é Deus muda totalmente a nossa história você pode dizer Jesus é Deus mais uma vez Jesus é Deus porque Jesus é Deus algumas características são muito importantes de ser destacadas a primeira ele aceitou ser adorado Jesus aceitou ser adorado quando nós olhamos a Bíblia nós vemos vários momentos em que anjos apareceram para homens e ao aparecer aqueles homens ficaram maravilhados e alguns deles caíam rosto em terra como é por exemplo em Apocalipse quando o apóstolo João tem a visão do anjo e ele se prostra com o rosto em terra porque ele ficou maravilhado aterrorizado de qualquer imagem e o anjo fala assim não João você se coloca em pé eu sou o seu conservo trouxe uma mensagem para você eu não sou digno de adoração se você tem que adorar alguém adore a Deus todos os momentos os anjos não aceitavam adoração porque eles não são Deus eles são uma criatura melhor que nós mas eles são criaturas de Deus mas então no novo testamento você vê Jesus interagindo com pessoas em diversas situações as pessoas se curvavam diante de Jesus e o adoraram e ele aceitou essa adoração você lembra quando aquela mulher que entrou na casa onde Jesus estava e derramou aquele nardo nos seus pés aquele bálsamo aquele perfume aos pés Jesus como uma atitude de adoração e Jesus concendeu com aquilo você lembra quando aquela mulher também entrou nas próprias lágrimas e os enxugava com os seus cabelos você lembra aquele momento em que Jesus entrou na entrada triunfal de Jerusalém e as pessoas diziam Osana Osana bendita aquele que vem em nome do Senhor e colocavam ramos de palmeiras para que Jesus passasse alguns deles tiravam suas roupas para que Jesus em cima de um burrinho o passasse por cima e Jesus aceitou aquela adoração porque ele estava dizendo eu sou Deus nós podemos seguir os conceitos de Jesus nós podemos seguir os ensinamentos de Jesus mas se você só faz isso você não está compreendendo quem o próprio Jesus disse que era ele disse eu sou o Deus encarnado eu sou o Filho de Deus eu sou a inscrição do Deus vivo na sua história segunda característica Jesus não temia o seu passado e eu quero explicar o que eu quero dizer com isso se eu fizesse uma pergunta para você ser simples o que você deveria fazer para provar para a sua família que você é Deus fazendo uma pergunta pessoal o que você faria por exemplo para provar para os seus irmãos que você é Deus seus irmãos iam falar você está de piada agora você só dá cascudo em mim não empresta seus brinquedos nunca só me trapaceou mentia para a mãe para não apanhar essa história entre irmãos falar que você é Deus você está de brincadeira por quê? porque quanto mais as pessoas te conhecem menos as pessoas te admiram quanto mais as pessoas te conhecem menos elas te admiram é por isso é por isso que os artistas se mantêm longe dos seus fãs a uma certa distância dos seus fãs o que eu quero dizer é isso você já viu a briga que alguns artistas tem com biografias não autorizadas por quê? porque nas biografias não autorizadas o lixo o lixo vai ser mostrado e as pessoas vão ver que aquele castelo que tinha em torno daquela pessoa que parecia tão especial ela não é tão especial assim ela é uma pessoa comum mas Jesus é o único que lincava a verdade de quem ele era com a perfeição de quem ele era Jesus é o único que é capaz de se mostrar inteiramente e continuar perfeito quer um exemplo? Jesus teve irmãos e irmãs eu perguntei pra você o que você precisaria fazer pra que o seu irmão acreditasse que você é uma pessoa super especial quem sabe você provasse que você é Deus e você falou assim ah, impossível mas Jesus teve outros irmãos e outras irmãs José e Maria tiveram filhos naturais Jesus era o irmão mais velho Jesus ficou na casa de seus pais até os 30 anos ele conviveu com seus irmãos quem sabe ele teve que dar banho nos seus irmãos menores quem sabe ele teve que cuidar dos seus irmãos pros seus pais saírem de casa ele teve essas funções por que não? e um dos seus irmãos Tiago ele tem um dos seus livros na Bíblia o livro de Tiago que você tem na sua Bíblia é do irmão de Jesus o que custou para que Jesus provasse para o seu próprio irmão que lhe conhecia em sua intimidade que ele era Deus você já pensou nisso? Tiago declara Jesus é o filho de Deus eu convivi com ele eu estive com ele sabe quando você quer comprovar alguma coisa para alguém dificilmente você começaria pela sua família você começaria por pessoas que não te conhecem muito bem mas Mateus evangelho de Mateus que nós estamos lendo no primeiro versículo do capítulo 1 Mateus começa a discorrer sobre a genealogia de Jesus ele apresenta para mim para você a família de Jesus e lá existem prostituta assassinos adúlteros existem homens que mataram seus próprios familiares e mesmo assim Jesus se inscreve na história daquela família para mostrar para mim para você que ele é o perfeito e que eu e você mesmo cheios de imperfeições podemos fazer parte da família de Jesus Cristo amém queridos isso é fabuloso isso é fabuloso Jesus é Deus e outra característica que eu posso apontar é que Jesus perdoava pecados Jesus perdoava pecados em diversas circunstâncias Jesus olhava para as pessoas e dizia seus pecados estão perdoados seus pecados estão perdoados agora imagine uma cena se eu chamasse aqui duas pessoas e pedisse para e ouvisse as duas pessoas se agredindo se maltratando e uma delas no impulso da briga desce um soco na outra o agressor desce um soco no agredido e eu chego e intervenho na história e falo assim não deixa disso cuidado para com isso vocês são amigos por que vocês estão brigando o que está acontecendo então depois de um tempo de agressão o agressor cai em arrependimento puxa eu não devia ter feito isso e antes mesmo dele pedir perdão eu que não tinha nada a ver com a situação me antecipo e digo olha para o agressor olha você está perdoado eu conversei com o agredido lá você está perdoado e a pessoa que levou o soco no rosto pode dizer assim mas quem você pensa Emerson para pedir perdão em meu nome eu que levei o soco eu que tenho que liberar perdão não você e eu diria você está certo porque só pode liberar perdão aquele que foi o agredido só o agredido pode liberar perdão ao agressor eu não tenho direito de fazer isso no nome dele então por que Jesus perdoava pecados eu quero chegar nesse raciocínio quando Jesus certa vez recebeu um paralítico que desceu do teto você lembra dessa história alguns amigos levaram Jesus desceu do teto e Jesus disse para aquele homem seus pecados estão perdoados então aqueles religiosos que estavam naquela casa pensavam quem é ele para perdoar pecado será que ele pensa que é Deus ele não só pensa mas ele é Deus e que sendo Deus ele foi o agredido pelo pecado de cada um de nós e sendo Deus sendo o agredido ele sim tem o direito de dizer seus pecados estão perdoados Jesus é Deus é por isso é por isso que o anjo falou para José José esse menino essa criança Jesus ele vai salvar o povo dos pecados deles porque ele é Deus ele não é apenas um representante ele não é apenas um ser iluminado ele é Deus só que ele tem que pagar um preço um preço de morte seu sangue tem que ser derramado para que eu e você tenhamos o perdão dos nossos pecados então nós chegamos a seguinte pergunta que todo mundo tem que lidar seja você cristão ou não a pergunta que os judeus tinham que lidar naquela época era quem é este você sabe que na cultura judaica era incompreensível inadmissível se curvar diante de um homem como que um homem pode ser Deus então a pergunta que eu faço é por que que alguns judeus reconheceram Jesus como Deus porque eles lideram com essa pergunta quem é este ao ver Jesus aclamando a tempestade dizendo ao vento para parar ao oceano ao mar para se aquietar aqueles homens ficam maravilhados e dizem quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem ao ver Jesus curando os coxos fazendo o coxo andar fazendo o cego voltar a ver ressuscitando Lázaro eles disseram quem é este quem é este e por mais insano que fosse a única resposta que eles tinham é ele deve ser o Messias ele deve ser o filho de Deus ele deve ser o Emmanuel ele deve ser o Deus conosco somente Deus conosco pode fazer tais milagres essa pergunta eu e você precisamos lidar nessa noite quem é este quem é este menino que nasceu há milhares de anos atrás para mudar a história não só história mas quem é essa criança que nasceu para mudar histórias e testemunhos vivos que estão aqui reunidos aqui nessa noite e no todo o globo terrestre nesse dia celebrando o seu nascimento quem é esse menino tão pequeno tão singelo que trouxe uma verdade tão poderosa no coração do ser humano quem é este segundo a verdade por trás das palavras Deus conosco é a palavra conosco e como é maravilhoso entender isso sabe eu quero que você agora entenda que Deus não é apenas Deus mas é o Deus conosco certa vez eu li uma reportagem de uma mulher que admirava muito uma cantora famosa admirava demais e essa mulher ela ia em todos os concertos todos os shows dessa mulher ela fazia questão de presenciar se ela pudesse ela viajava para as cidades vizinhas para frequentar os shows dessa mulher porque ela admirava a sua voz admirava a sua vida ela sempre assistia os shows mas quando ela tinha a oportunidade de conhecê-la num camarim ou num momento especial que ela pudesse cumprimentar essa pessoa ela travava e ela não ia dava nenhum passo a mais e ela recusava aquele convite ela tinha um medo ela entendia aquela pessoa muito bem no palco mas ela não achava que essa pessoa podia descer ao seu nível sabe que muitas vezes nós lidamos com Deus assim como se Deus estivesse num palco do mundo soberando regendo todas as coisas e isso não deixa de ser verdade mas ele escolheu voluntariamente descer os degraus desse palco para estar comigo e com você diz o texto que Jesus humilhou-se a si mesmo tomou forma de servo e foi formado como uma criança no ventre de Maria porque Deus diferente daquela cantora famosa ela foi até os seus admiradores até os seus fãs é isso que Jesus fez Jesus se colocou no meu e no seu nível isso que faz o cristianismo tão único é Deus vindo e resgate das nossas vidas do nosso coração é Deus vindo alcançando o nosso coração quando nós entendemos a realidade do Deus conosco há duas diferenças primordiais na Bíblia primeira no Velho Testamento como é que se dava essa interação da presença de Deus se dava de forma indireta e por meio de mediações quando nós vemos o Velho Testamento Deus querendo se conectar com o homem mas precisava de ser de uma forma de um ritual de um cerimonial por exemplo nós lembramos do tabernáculo e o sumo sacerdote entrava no tabernáculo ele entrava com roupas especiais ele tinha um cerimônia especial ele entrava amarrado caso ele chegasse na presença de Deus com o pecado ele seria consumido e ali ele fazia o sacrifício lavava suas mãos na bacia entrava no Santo dos Santos e ali tinha um censário tinha muitas coisas para fazer para chegar no momento no Santo dos Santos um véu e ali a arca que representava a Deus nós vemos o povo que caminhava pelo deserto e Deus se fazia presente na vida deles por uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol e uma coluna de fogo durante a noite para os esquentar do frio do deserto da noite nós vemos por exemplo Moisés que interagiu face a face com Deus falava com Deus mas não podia ver sua face ele escutava a voz poderosa de Deus ele viu a sarça ardente que pegava fogo mas não consumia aquela sarça Deus interagindo com os homens mas era de forma indireta até que Moisés um dia queria tanto ver a face de Deus que ele faz um pedido audacioso a Deus você não precisa abrir a Bíblia mas em Êxodo capítulo 33 fala que Moisés pediu para ver a face de Deus Deus deixa-me ver a sua glória deixa-me ver a sua face Deus eu quero te contemplar na sua soberania na sua beleza eu quero te ver Deus com os meus próprios olhos e Deus diz olha Moisés isso não é possível porque a minha glória é tão grande tão grande que te mataria Moisés não há como mas ele continua dizendo Deus continua dizendo a Moisés mas há um lugar junto a mim diz o texto olha que lindo há um lugar junto a mim te colocarei atrás da rocha e pela fenda você vai olhar eu vou passar vou colocar a minha mão na fenda você não pode ver meu rosto mas você vai me enxergar pelas costas ao passar olha que figura maravilhosa e alguns comentaristas acreditam que essa figura da rocha representa Jesus Cristo a fenda representa as feridas de Cristo na cruz Jesus seria a mediação para que pudéssemos ver a glória de Deus agora imagine Moisés sentado aqui em um dos bancos da nossa igreja Moisés que desejou ansiou com seu coração ver a glória de Deus ele começa a ouvir as histórias ele vê a encenação ele vê Jesus representado no menino numa criança ele vê o Deus encarnado aquele Deus que ele não podia chegar perto porque a sua voz era como voz de trovão ele vê aquele Deus que se manifestava como uma coluna de fogo como uma nuvem ele vê aquele Deus que era cheio de rituais no tabernáculo ele vê aquele Deus que ele não pôde contemplar porque a glória dele era imensa e ele não resistiria então ele vê aquele Deus representado numa criança no novo testamento Deus se revela de forma tangível se Moisés estivesse aqui ele diria pra nós vocês são homens e mulheres privilegiados o que eu ansiei por toda a minha vida vocês podem ver aquela voz poderosa do velho testamento Jesus a representou por um choro de uma criança numa noite lá em Belém aquele Deus que era de uma forma intocável deixou-se ser embalado pelas mãos de Maria e José Deus se fez acessível a mim a você querido Deus se colocou no mesmo nível que eu e você para que ele pudesse dizer eu sou Deus Emmanuel eu sou Deus conosco sempre estarei com vocês na verdade o próprio Jesus sempre afirmou isso ele disse onde dois ou mais se reunissem em meu nome eu estaria no meio de vós quando Jesus foi assunto aos céus na ascensão ele falou não vou os deixarei sós estarei com vocês para todos sempre até a consumação dos séculos em Apocalipse diz que um dia estaremos na presença de Deus para todos sempre Jesus ao enviar o Espírito Santo de Deus ele disse ele vai me representar no seu coração sempre estarei convosco o que aconteceu no Natal não acabou no túmulo a realidade do Deus conosco do Deus encarnado é uma verdade até nos dias de hoje eu comecei dizendo que eu não sei aonde você vai passar a cérebro ceia de Natal eu não sei se você vai ter uma mesa farta uma mesa simples eu não sei nem se você vai estar sozinho quem sabe você é uma pessoa que seus familiares não estão na cidade não se sinta sozinho nunca não se sinta menosprezado nunca porque o próprio Deus abriu lugar na sua agenda para estar comigo e com você é o Deus conosco e se Deus está conosco primeiro para que se entregar nas lutas da vida levante a sua cabeça Deus se fez presente na sua vida para mostrar que você não está sozinho nunca se Deus está conosco se Deus está conosco o que nos impede de desfrutar da sua presença sabe que é uma agenda muito cheia são muitos compromissos o que impede eu e você de termos mais tempo de oração de leitura da palavra saiba que Jesus Cristo paga um alto preço para estar conosco quem sabe esse final de ano início de 2018 seja uma grande oportunidade para mim e para você compreendermos essa verdade vivemos essa verdade de um Deus presente em toda e qualquer circunstância a realidade do Deus conosco esse é o maior tesouro do Natal não é um presépio não é nem ouro incenso e mirra que aqueles homens trouxeram mas é o próprio Jesus o Deus encarnado o Deus conosco para terminar existem três respostas que você e eu podemos dar a Jesus somente três primeira delas você pode ficar maravilhado aterrorizado e correr de medo algumas pessoas na época de Jesus não compreendiam e preferiam não não estar com ele porque ele era incompreensível a segunda resposta é você ficar aterrorizado ficar maravilhado e odiar a Jesus algumas pessoas tentavam matar Jesus até o ponto de levarem a cruz os religiosos da época não compreendiam o tal grande amor que Jesus demonstrava pelas pessoas que eles o odiaram agora a terceira resposta é cair sem rosto em chão prostrado e adorar a Jesus Cristo eu não sei você mas a resposta que eu quero dar para Jesus nessa noite é me curvar me prostrar e adorar aquele Deus que veio para estar comigo sempre por toda eternidade começa a orar ao Senhor agora começa a glorificar a Deus pela presença dele em sua vida começa a declarar essa verdade ao seu coração Deus está comigo não importa as circunstâncias o Natal é isso é Deus conosco Deus se escrevendo na nossa história Emmanuel oh Emmanuel é o mistério da sabedoria Deus conosco os sábios buscaram por isso os anjos desejavam vê-lo o caminho da razão não pôde chegar às suas profundezas Deus conosco é o terror do inferno Satanás treme ao som dessas palavras deixe-o vir até você e sussurre essa palavra Deus conosco e ele cairá confundido e confuso Satanás treme quando ele ouve esse nome Deus conosco como alguém poderia pregar o evangelho como alguém poderia dobrar os seus joelhos em oração como poderia o missionário entrar em terras estrangeiras como poderia o Marte visualizar sua morte se essas palavras fossem apagadas Deus conosco é o conforto do sofredor é o bálsamo do seu sofrimento é o alívio de sua miséria é o sono de Deus aos seus amados é o descanso após todo esforço e trabalho Deus conosco é o soneto da eternidade o aleluia dos céus o brado do glorificado é o canto dos redimidos é o coro dos anjos é o oratório eterno da orquestra do céu Deus conosco portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal e eis que a virgem conceberá e dará luz um filho e lhe chamará Emmanuel porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz o rei dos reis o leão da tribo de judá a raiz de davi a resplandecente estrela da manhã o alfa o ômega o criador o eu sou o caminho a verdade a vida o messias o redentor o amigo o bom pastor o refúgio o pão da vida aquele que nasceu para morrer o cordeiro de Deus o verbo o que se fez carne a ressurreição e a vida Jesus Cristo Emmanuel Deus conosco aleluia aleluia Deus tol Deus tol Deus tol Deus tolo